Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, então gente, se você gosta do tipo de vídeo, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, tá bom? Clica no sino para não perder nenhum vídeo. Para vocês, o que eu faço para o teflon das minhas panelas durarem por muito mais tempo, tá? Essa é uma técnica que quando você compra as panelas, eles vêm até marcando nela no manual, né? E muitas pessoas não fazem esse tipo de procedimento, né? Que faz o teflon permanecer por mais tempo aí, sem estar soltando, né? Desgrudando da panela. Ela tem que fazer uma cura, isso mesmo. É um processo muito fácil de fazer, mas que garante, né? Que o teflon dure por mais tempo na panela. Esse procedimento da cura, gente, é uma coisa muito fácil de fazer e esse procedimento, ele serve para durar, ter uma durabilidade melhor o revestimento do teflon aí que vem nas panelas, né? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que é fácil e rapidinho para fazer esse procedimento. Então, gente, eu vou usar óleo, simplesmente óleo de soja, óleo para a cozinha, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho de óleo em cada panela e vou passar com um pincel ou com papel toalha. Vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou passar com um pincel. Agora, espalha o óleo por todo o fundo da panela e as laterais, bem passadas, espalhadas, ó. Deixa eu pegar até mais aqui, que tá pouco. Vou pegar dessa outra aqui mesmo, ó. Você passa aqui com papel toalha, gente, acho que seria até mais fácil. Eu tô mostrando para vocês com um pincel. É só passar em volta de toda a panela, tá? Toda a panela você vai passar no fundo e nas laterais, onde tiver o teflon, né? Na panela. Já passei óleo em toda a parte do teflon da panela, né? Já deixei a panela untada com óleo, ó. Todas elas eu coloquei óleo, passei com pincel, depois eu passei com papel toalha, tá? Para ficar... Porque as laterais eu achei melhor com papel toalha do que com pincel. Então, eu passei nas três, ó. Parece que tá mais perto, tá melhor para ver, ó. Passei bastante óleo. Gente, o importante também é, ó. Às vezes a panela vem com adesivo, a minha também tinha um adesivo. Tira o adesivo, tá? Sempre tira o adesivo antes de fazer qualquer procedimento. Porque agora eu vou levar ao fogo as panelas, tá? Então, ó. Levei as três ao fogo, vou deixar esquentar bem as panelas. Gente, não é para deixar queimar a panela, é só deixar ficar bem quente, tá? A panela vai ficar quente, ó. Vai aquecer esse óleo. Ó, já está quente, ó. Tá até saindo uma fumacinha, tá vendo? Pronto, é só desligar. Eu já desliguei. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar essa panela esfriada, porque ela é bem fria mesmo. Nada de água. Panela morna, tá, gente? A panela, depois que ela estiver fria, eu vou lavar normal com água e detergente. Só isso e secar. Aí a panela está prontinha para o uso, tá? Sempre que você comprar uma panela que ela tiver o antiaderente ou frigideira, qualquer tipo de panela, caçarola, bule, panela de pressão. Então, se tiver revestimento de teflon, é bom fazer esse processo, porque ele ajuda a conservar mais o teflon, tá? Não vai ficar soltando com facilidade. Então, eu sempre faço isso nas minhas panelas, quando eu compro, tá? E essa é uma dica que eu estou dando hoje para vocês. Porque tem muita gente que não sabe dessa dica. Já vi pessoas que compram e simplesmente lavam e usam a panela. Então, agora eu vou só esperar aqui esfriar. Vou lavar com detergente e pronto. Panelas prontinhas para uso. Elas finalizadas, já lavadas, tá? Aí eu mostrando para vocês, agora eu estou mostrando aqui, ó, como ficou. A mesma coisa. O segredo do teflon, gente, também é nunca usar palha de aço, garfo, colher, essas coisas assim de metal dentro do teflon, tá? Porque você vai arranhar e ele vai soltar. Então, é sempre usar, tipo, essas colheres de silicone, colher de pau, quem não tem, né, de silicone. Mas o certo ainda era melhor o silicone, que é melhor para não riscar, né? E esses são os cuidados básicos para usar panela de teflon. Então, eu sempre passo isso nas minhas panelas. Minhas panelas duram um tempão. Vocês já conhecem aí no canal, né, que eu tenho outro jogo de panela vermelho. Aquele jogo de panela já é bem antiguinho, gente, aquele jogo de panela meu. E agora que ele está ficando feinho já, então eu já comprei essas daí também. Então, eu fiz o mesmo processo que eu fiz naquelas outras panelas, tá bom? E é isso, gente. Essa é mais uma dica que eu deixo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Beijinhos, beijinhos e tchau!